Antes de falar dos códigos em si, é interessante relembrar um diagrama de bloco de um sistema de comunicações digitais, DCS. Então, basicamente, a informação sofre uma adaptação, esse formato, então, jogado no que seria o codificador de fontes, os dados já no formato adequado. Esse codificador de fontes tem como objetivo diminuir o número de bits para representar a informação, então, exemplo, são codecs de vídeo, como MPEG, DVIX e também codecs de áudio, ou seja, dependendo da mídia, esse cidadão aqui tem a função de comprimir a informação, fazer um papel semelhante ao que o ZIP ou um outro formato de compressão de arquivos faz, diminuir o número de bits. Na sequência, essas informações são passadas para o codificador de canal. E aí, o que é interessante é que esse codificador faz a expansão do número de bits, ou seja, ele acrescenta a redundância, o que aumenta o número de bits se comparado, por exemplo, aqui na saída do codificador de canal com a entrada. Então, é como se ele fizesse um trabalho distinto do codificador de fontes, enquanto esse quer extrair a redundância da informação, por exemplo, uma imagem, ela tem muitos pixels e o olho humano pode nem distinguir diferenças entre eles. Então, um codec como o JPEG de imagem comprime a imagem. Já o codificador de canal, ele acrescenta a redundância de uma forma controlada, como nós veremos, para aumentar a robustez da transmissão. E aí, sim, o modulador faz seu trabalho. Então, ele pode, por exemplo, modular um pulso binário, quaternário, etc. Ele pode transladar o espectro para uma frequência adequada para poder transmitir, por exemplo, por um canal sem fio, wireless. E o decodificador, ele basicamente está aqui, o decodificador de canal, e ele está nessa cadeia feita pelo receptor, que basicamente faz a demodulação. E aí, esse demodulador entrega essa informação aqui para o decodificador de canal fazer o papel inverso do codificador e obter os bits de informação para serem decodificados pelo decodificador de fonte, que seria, por exemplo, o codec do MPEG, seguindo o mesmo padrão que foi usado aqui na codificação, até prover a informação do usuário. Então, aqui nessa conversa, nós vamos concentrar na codificação de canal e na decodificação, achando uma maneira inteligente de acrescentar redundância à informação, de maneira que ela possa, de uma maneira mais robusta, atravessar esse canal e que nós tenhamos um controle, então, de parâmetros, como por exemplo, a taxa de erro de bits, fazendo eventualmente uma relação de compromisso, já que a gente vai aumentar o número de bits a ser enviado. Então, nós veremos adiante relações de compromisso no papel desse codificador e decodificador de canal.